Olá, para você que nos acompanha através do canal AmazonSat, falamos ao vivo aqui desde Paraná, no Parque de Exposições Hermínio Victorelli, onde acontece a 4ª Rondônia Rural Show. Uma das empresas que está em exposição aqui é a Cicobi, a cooperativa de crédito que estima ultrapassar este ano a meta alcançada no ano passado de 22 milhões de reais. E para falar um pouquinho mais sobre essa empresa, sobre as linhas de crédito, os recursos disponibilizados, vamos conversar com o Tadashi Ratori, diretor operacional do Cicobi Norte. Seja bem-vindo. Fala para a gente aí quais são os recursos que já foram disponibilizados, como que está o volume de proposta. Boa tarde. Queremos aí de antemão agradecer à TV AmazonSat por nos dar essa oportunidade de levar alguma mensagem do Cicobi para conhecimento do povo e os telespectadores da AmazonSat. A gente, como você já mencionou, a intenção nossa é superar os 22 milhões de propostas que nós atingimos no ano passado na terceira Rondônia Rural Show. E como a promessa dessa quarta Rondônia Rural Show promete bastante pelo volume de pessoas, pelos participantes que estão aqui, acreditamos que isso vai ser possível. Que nós já estamos bem próximos desses valores e eu acredito que fechando o quadro de valores dessas propostas, né? E amanhã até o meio-dia, presume-se que quase com certeza que estaremos aí superando as nossas propostas do ano anterior, de 22 milhões de propostas. Fala um pouquinho pra gente como é que funciona... E aí